Sejam bem-vindos, boa tarde a todos e a todas. Iniciamos aqui o nosso quarto encontro do curso de Litigância Estratégica Processo Estrutural. Temos aqui hoje a nossa colega Gisele Santos Fernandes Góes e o colega Sérgio Cruz Arehar. É um prazer recebê-los aqui na Enamp, neste evento que está sendo um sucesso Brasil afora. Inclusive tive hoje aqui a informação do nosso presidente, Marcos Aurélio, comentando aqui conosco os frutos desse evento. Ele teve uma notícia, isso aqui já foi aplicado agora numa sentença no Rio de Janeiro, ele falando dos frutos desse nosso trabalho aqui, que já é muito interessante, inclusive que a magistratura também já iria promover eventos, também trabalhando com o processo estrutural. Então, isso é muito bom nós sabermos de uma notícia como essa. Então, a Enamp tem aqui a grata satisfação de saber que está promovendo um evento que impacta na nossa atividade do Ministério Público, mas também na atividade dos nossos colegas juízes, dos nossos colegas defensores e todos aqueles que atuam na área jurídica. Então, é um prazer muito grande poder promover eventos como esse. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso coordenador acadêmico. A palavra está com você. Boa tarde a todas e todos. Eu queria saudar... Desculpa, eu nem... Desculpa, Cabral. Antônio Passo Cabral, eu acabei não falando o nome do nosso querido Antônio Passo Cabral. Cabral, um prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, Marcelo, querida. Mais uma vez, quero saudar aqui todas e todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, saudar os queridos amigos aqui presentes nessa mesa virtual, o doutor Eduardo Cambi, o doutor Marcos Aurélio, o co-coordenador comigo desse curso, o amigo professor e promotor de justiça Hermes Zanetti Júnior, em especial os nossos dois palestrantes dessa tarde, os colegas Gisele Góes e Sérgio Orenharte. A quem me cabe é a tarefa ingrata de apresentá-los, porque sempre é um constrangimento para o apresentador, porque os colegas têm um largo currículo, como todos viram já do edital que foi publicado, e também são muito conhecidos na temática do direito processual civil. A professora Gisele Santos Fernandes Góes é professora da Universidade Federal do Pará, é doutora pela PUC de São Paulo, mestra pela Universidade Federal do Pará e procuradora regional do trabalho na oitava região. e ela falará sobre o tema, um processo que devia ser estrutural e não foi, o caso Barcarena e o processo estrutural nos litígios trabalhistas. E, em seguida, falará o querido amigo, o professor Sérgio Cruz Arenharte, que é professor da Universidade Federal do Paraná, fez seu pós-doutorado na Universidade de Florença, na Itália, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, é nosso colega no Ministério Público da União, procurador regional da República na quarta região. O Sérgio Arenharte vai falar sobre o tema estabilidades e preclusões na execução e no cumprimento das decisões, o caso da ACP do Carvão, método experimentalista e as decisões em cascata, um tema que ele já vem desenvolvendo há algum tempo, academicamente e também com um forte apelo prático. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a querida colega e amiga, a professora Gisele Góes, para a sua exposição. Mais uma vez, agradecendo a Gisele pela disponibilidade e por estar aqui conosco dividindo a sua experiência. Gisele, você tem a palavra. Obrigada, professor Cabral. É uma honra estar aqui. Primeiro, agradecer o convite, carinhoso convite, da Escola Nacional do Ministério Público. É uma honra, professor Zanetti, professor Cabral, professor Sérgio Arenharte, especialmente também quem agrega o valor à Escola Nacional, o professor Marcelo, Marcos Aurélio, Eduardo Cambi. É uma honra estar com todos vocês aqui. Também queria dirigir um agradecimento a quem está por detrás também, que a gente sabe que não são poucas as pessoas. A Tatiane, a Aline, que a gente aborrece. Eu estou vendo também um terceiro nome aqui, o Lucas. Já ouvi alguns outros, então me perdoem a falha técnica de não os mencionar todos. Mas queria estender realmente esse agradecimento que fomos recepcionados com muito carinho. Eu, particularmente, me senti muito bem acolhida. Falar para colegas, às vezes, é muito fácil e, às vezes, é muito difícil. Então, não é tarefa das mais, eu diria, tão simples, porque a gente quer sempre trazer algo que desperte a paixão, que desperte a emoção. Mas o curso por si só, como ele foi já estruturado, e aí a mesma palavra do processo estrutural, estruturado em si, porque existe toda uma proposta pedagógica sobre ele, eu acho que ele já foi muito feliz, porque o tema é apaixonante, como disse o colega Marcelo na abertura. Nós estamos vivenciando hoje essa ebulição, eu diria, efervescendo o tema da litigância estratégica ou o processo estrutural, ou litígios estruturais, para também dar vazão ao nosso querido professor Edilson, amigo professor Edilson Vitorelli, com os litígios estruturais e a confecção ou a elaboração de um devido processo coletivo. Quando eu imaginei o tema, eu fiquei, falar sobre o processo estrutural ou falar sobre o que desencadeia problemas do processo estrutural. Então, eu pensei, não pelo sim, mas pelo não. Onde estão erros para se construir acertos? Vejam, a necessidade da gente observar alguma praxe do Ministério Público, que aqui, por favor, não me interpretem, minha seleta plateia, queridos amigos e amigas do Ministério Público, eu já vi até uns nomes aqui que eu de xereta já abri ali o bate-papo, eu já vi o Rodier, que é um promotor aqui do Pará, maravilhoso, então outros tantos que estão aí, Brasil afora. Então, vejam, quando eu vou aqui mencionar o caso do Boi, e aí eu vou já compartilhar a tela, que depois eu cedo esse material sem problema algum, são algumas lâminas que a gente fez para não se perder, obviamente, e respeitar o tempo para a gente ouvir depois o nosso querido professor Sérgio Orenhardt. Mas eu queria dizer a vocês que, quando eu imaginei o caso do Boi, e nós escrevemos, inclusive, um artigo em coautoria com uma aluna minha do mestrado, a Débora, e o professor Jean Carlos Dias, não é uma crítica no sentido destrutivo, é no sentido construtivo. Se foi ou não processo estrutural, em várias parcelas, sim. Eu não tenho a menor dúvida, a cara é de processo estrutural, mas as situações limite, as barreiras, os obstáculos, dentro de uma ontologia do que deveria ter sido, de um ser e dever ser do processo estrutural, é aí que a gente vai tentar abordar. Então, eu vou compartilhar a tela, por favor, com vocês, para a gente já fazer. Estão vendo já a tela, por favor? Sim? Já? Então, eu vou colocar ela grande, eu espero que esteja aí uma situação razoável. Então, olhem lá. E eu coloquei já um aspecto gráfico aí, um aspecto de um desenho que impacta. Vejam. São inúmeras carcaças de bois que nós tivemos. O desastre ambiental de Barca Arena foi único no mundo. Único no mundo. Agora, depois que ocorreu esse desastre ambiental em Barca Arena, já houve outro. Já tivemos, na sequência, um outro. Ainda bem, oxalá, que não foi no Brasil, mas foi fora do Brasil. Então, eu queria, de posse dessa imagem impactante, começar a conversar com vocês a primeira parte dessa exposição. O caso dos bois, fatos. O navio Aydar, um navio de bandeira libanesa, ele, passando pelo distrito de Mosqueiro, recebeu o impacto da praticagem e a meta seria atracar no porto de Vila do Conde. O destino do navio era a Venezuela. Por que a Venezuela? Nós temos hoje, enfim, porque o Estado leva isso, em razão da nossa diversidade e força dentro dos bois, o rebanho bovino é um dos maiores do mundo, e, obviamente, estou me reportando também aos búfalos, o bubalino, nós temos uma receptividade de situações comerciais muito grande. E aí nós tínhamos esse destino Venezuela. É somente a Venezuela? Não. Nós temos Turquia, nós temos o próprio Líbano, e assim vai. Bom, o navio, olhem esse dado interessantíssimo, ele foi construído para container, ele não foi construído para carga viva. Então, vejam, um problema já, e eu vou refrisar, até pela paixão pelo tema, um problema estrutural do navio, já para o nosso processo estrutural. Ele não foi construído para essa finalidade. Então, ele já estava com 90 toneladas de feno, 50 de arroz e 5 mil bois vivos, vinculados a um conglomerado, que, na realidade, eu coloquei a empresa aqui, mas é um conglomerado econômico, que é a Minerva Foods. Bom, em 6 de outubro, vejam os cinco dias aí a praticagem, 6 de outubro, ele começou o processo de aderramento, onde ele afundou às 10h30 da manhã no Pier 300, da Companhia das Docas do Pará, Porto de Vila do Conde. O desastre ambiental, qual foi o impacto desse desastre ambiental? Nós tivemos mais de 3.900 carcaças, 2.450 toneladas dentro do feno, enfim, do arroz, e o óleo derramado da embarcação, mais de 600 mil litros. Fora, obviamente, a consequência do sofrimento dos animais, da população local. Vejam que aí nós já estamos com as teias, com os tentáculos irradiados, do conflito irradiado, na terminologia do nosso colega, nosso professor Edilson Vitorelli, e o impacto, e se quisermos, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a vinculação até de um individual homogêneo, mas com a sua teia de coletivo da própria população local. Municípios diretamente atingidos, Barca Arena, obviamente, em função do próprio porto de Vila do Conde, e próximo, que é praticamente contigo, que é a Baitetuba. Para os que não estão familiarizados aí do meu Brasil, essa seleta plateia que está conosco hoje, já agradecendo a tarde, nós não temos só Barca Arena e a Baitetuba, nós temos um conjunto de ilhas que também, obviamente, em função de se tratar de meio ambiente, seriam atingidas e o foram. E o local, o que é que ele vive, qual é o pertencimento dele para essa projeção econômica de PIB, de Produto Interno Bruto? Nós temos, obviamente, o Porto, o escoamento de riqueza, e o Pará é um dos líderes nacionais dentro dos projetos econômicos. Lamentavelmente, a nossa riqueza se esvai, temos o fundo da pesca e temos o turismo. Bom, esse seria um aspecto que eu diria, uma primeira parte de fatos que nos interessam para poder avaliar o jurídico e depois as consequências para se modular do processo estrutural. Bom, o que é que aconteceu? Houve uma ação civil pública em lites consórcio ativo, e aí já foi uma iniciativa que eu diria, um grande ganho. Então, aí já nasce com a cara, eu pretendo reestruturar, eu quero ali implementar uma situação de melhora, maximização de direitos. Então, já nasce com uma cara de várias instituições comprometidas, quem? Ministério Público Estadual do Pará, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado e, pasmem, o ente político, o Estado do Pará. Por que o Estado do Pará? Porque como foi o desastre ambiental e promoveu com o adernamento da embarcação AIDAR, promoveu simplesmente uma paralisia desse setor econômico que é pulsante, nós tivemos, obviamente, aí uma perda sensível dentro de um aspecto de lucratividade do segmento econômico do Estado do Pará. No LITES Consórcio Passivo, nós tivemos seis réus. O próprio comandante da embarcação, que teve o seu documento, aí já uma medida executiva atípica, uma situação de efetividade, ele teve o seu documento apreendido. Ele ficou simplesmente mais de seis meses paralisado aqui no Estado do Pará. Que saiu aqui para descontrair um pouco que a temática é complexa e profunda, mas que saiu tivesse a felicidade de perguntar se ele gostou de ficar seis meses aqui no Estado do Pará, porque ele ficou em cárcere, praticamente privado, aqui no Estado do Pará, sem poder se deslocar. Tamara Chipping, Minerva, que eu falei ainda há pouco, o grupo, a companhia das DOCAS, em função da lei portuária, e aí é um dado que eu tenho condições de afirmar a todos vocês, porque atuei na área portuária, inclusive fui vice-coordenadora nacional dentro do Ministério Público do Trabalho, e a lei portuária, ela é clara com o papel e a responsabilidade, então ela já é legal, é um tipo de responsabilidade solidária, do tipo legal. a North Trading, operadora portuária, e a Global, que é a agência marítima. Quem foi excluída desse núcleo, porque realmente não tinha nada a ver com o fenômeno, a agência marítima, porque o nome diz, ela só vai agenciar, ela não tem nenhum papel dentro da estruturação da operação portuária. O processo está aí disponível, ele tramitou na nonavara federal, foi feito um acordo, é daí que parte a situação de tangenciar, se houve ou não, o processo estrutural, sobre que bases, sobre que limites, qual foi o foco dele. 7 de dezembro de 2018, por favor, atentem para esse lapso temporal. Nós falamos, e voltando à lâmina anterior, o acidente ocorreu em 6 de outubro de 2015. Nós fomos ter o acordo 2018, em dezembro, 7 de dezembro de 2018. A inicial postulava em 2015, 70 milhões de reais, distribuídos como? Distribuídos em prol de danos individuais, em prol de danos coletivos, para haver uma reestruturação da área, e em prol de projetos aos municípios imediatamente atingidos, quais sejam Barca Arena e Abaitetuba. Percebam, 70 milhões de reais. Qual foi a base do acordo? 13 milhões e 700 mil reais. Ou seja, nós temos aí um descompasso, eu diria, um desencaixe de uma média de 53, quase, particularmente, 53 milhões de reais. Vamos observar os 3 milhões e 700 mil reais, qual foi a paridade aí. 10 milhões e 650 em danos individuais, que foi o que chocou. Aquela comunidade ribeirinha que vive daquele turismo, daquela pesca, que é praticamente familiar, que tinha a sua necessidade de sobrevivência, parou tudo. Nem a água do rio, nem o peixe, ela poderia pescar, porque eu tive, obviamente, a contaminação geral. Nós falamos ainda há pouco, em março, 600 mil litros de óleo diesel. Administrados os danos individuais, aí vem já, e vai conectar depois com o que o professor Sérgio vai nos brindar, com a questão de quem administrou. Pode ser o Ministério Público, pode ser o Estado do Pará, pode ser a Defensoria Pública, não. Dentro de um instituto com credibilidade, que é o IEB, o Instituto de Educação do Brasil, foi feito um termo de cooperação, e aí ele administrou os 10 milhões e 650 mil com o cadastramento das famílias, e de posse de todas essas famílias cadastradas, a veiculação dos valores dos danos individuais. Os 3 milhões e 50, nós tivemos de danos coletivos. Esses danos coletivos foram para onde? A gente já vai chegar lá. Agora vejam, termos do acordo, obviamente eu fiz aqui uma lâmina em suma, sem confissão de culpa, um aspecto vinculado ao direito civil, sem a responsabilidade e o aspecto portuário, e a impossibilidade de termos aditivos. Análise do processo estrutural, agora chegamos a ele com algumas bases do caso do BOE, uma análise econômica. Será que a transação foi de um encaixe para a formatação desse litígio? E aí eu escrevi com os dois outros colegas, uma querida aluna mestranda e o professor Jean Carlos do SESUPA. Nós, pela análise econômica do direito, a priori, aprioristicamente, ficamos com dúvidas sobre se isso foi acertado e por quê. Porque lembrando um grande autor de porte internacional, o professor Stephen Shavel, dentro da análise econômica do direito, nós vamos observar, se eu estou em uma posição favorável, por que fazer o acordo? se eu estou em uma posição de ir lá na frente, eu estou, tipo assim, tantos quilômetros, já dei a largada para conseguir, eu já estou em pole position, já só concuro dentro daquela situação, por que fazer o acordo? Então, em uma atitude, aí vinculada a essa nossa primeira reflexão retrospectiva, outro problema, as famílias, as famílias receberam quanto? Entre R$ 1.316,00 e R$ 3.290,00. Nossa, pensar em uma projeção de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, dizer, de onde você está tirando essas estatísticas? Não sei, eu achei bonito os 10, os 15 e os 20 agora, porque nem eu, nem todos nós aqui, eu desafio, eu desafio, se nós não temos a expertise, nós não vamos conseguir delimitar o padrão desse desastre ambiental, se nós vamos ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou indefinidamente. Isso dói, isso nos causa angústia, e aqui dentro da característica, por que é um processo estrutural? Sem sombra de dúvida, porque o conflito é irradiado, eu tenho o elemento da complexidade, eu tenho os diversos interesses em jogo, famílias, comunidade atingida, área do porto, meio ambiente, meio ambiente geral, não vamos esquecer o meio ambiente específico do trabalho, porque eu tenho aqueles trabalhadores portuários avulsos, que tiveram uma diminuição dos seus ganhos com a atividade portuária estacionada, eles não tiveram mais ali a possibilidade de serem escalonados, escalados eletronicamente para as operações portuárias, os navios começaram a ser desviados para o Maranhão, para o Nordeste, e aí nós tivemos, obviamente, um grande, um grande déficit dentro da economia paraense, olhem só, envolvendo que áreas, Bacarena, Baitetuba, Ilhas do Capim, Beja, o estado do Pará como um todo, os trabalhadores atingidos, e o dano coletivo, aí vem, que era a curiosidade da lâmina anterior, os 3 milhões e 50 foram voltados para quem? Um termo de cooperação técnica com a Federação de Órgãos, o fundo DEMA, o fundo DEMA, vocês podem acessar eletronicamente, que ele está elaborando, ainda temos a concepção de projetos comunitários para as áreas, ele vai e observa a sensibilidade daquelas áreas, Embarca Arena, e, obviamente, as ilhas, que é praticamente, ela é toda cercada por ilhas, e o rio principal, para quem não conhece o estado, é o rio Pará, braço do rio Amazonas, e aí nós temos essa necessidade vinculada ao fundo DEMA. Bom, que é processo estrutural, ou melhor, litígio estrutural, ninguém tem dúvida, mas aí a pergunta que fica, dentro desse aspecto, por que uma análise econômica do direito já nos deixou as dúvidas? Por que se os legitimados estavam nessa situação confortável, por que que, então, fizeram um acordo onde eu abri mão de mais de 50 milhões de reais? Por que as famílias receberam um valor fixo? Esses valores foram todos pagos. Se vocês quiserem, existe uma página extremamente, um elogio organizada do Ministério Público Federal, onde nós temos o histórico, o cadastramento das famílias, a apresentação, nós temos os termos de cooperação, o fundo, e percebam, esse valor aqui é que nos causou espécie. Será que, se a gente conseguisse prospectar dentro, como se fosse um pensionamento, algo dentro de uma maior perenidade, algo que se estabilizasse sobre os meses, não seria melhor, não teria maximizado? Eu me lembro que, ouvindo algumas lives do professor Vitorelli, e achei muito interessante, ele sempre vem com aquele sorriso nos lábios, dizendo assim, eu não venho com respostas, eu venho mais com dúvidas, e aí eu digo, e eu, Gisele, com angústias, e aí, tendo ao exagero, porque sensibiliza o nosso coração, nós ficamos em uma situação, será que realmente, se hoje, a gente conseguisse ouvir essas famílias, fizéssemos uma audiência pública, sentiram-se confortados, abraçados, agasalhados pelo que lhes foi atribuído dentro desses valores, será que a gente alcançou? E aí foram as dúvidas colocadas no artigo, por isso que eu disse sem nenhum demérito, porque nós estamos construindo, disse bem Marcelo, disse bem Marcos na sua apresentação sobre as questões de criança, adolescente, que são questões sensíveis também ao Ministério Público do Trabalho, nós estamos em um ambiente em construção, não existe dado pronto, não existe dado acabado, longe de mim aqui para dizer isso, porque eu estaria passando uma falácia, ou no termo moderninho, uma fake situação, completamente falaciosa. Aí, continuando, aí o querido amigo Zanetti disse assim, Gi, tu és do MPT, parte politizmo estrutural trabalhista, aí eu disse, meu amigo, aí eu vou falar até meia-noite, não tem espaço no Zoom, professor Serginho vai me triturar, triturar, eu acho que por isso que já me colocaram para falar primeiro, eu acho que já foi de propósito, já, olha, corta a fala da Gisele, porque senão ela vai embora em litígio estrutural trabalhista. Meus caros e minhas caras, é uma loucura o que a gente trabalha, basta pensar na pandemia, se vocês quisessem dados, eu não quis colocar aqui dados, porque os dados já assustam, nós fomos um órgão extremamente, eu diria assim, postulado, clamor mesmo pelo Ministério do Trabalho, médicos, o pessoal das atividades essenciais, atividades não essenciais, ou seja, virou uma loucura, essa estranheza que nós estamos passando de pandemia, eu quis trazer a pandemia, não, vocês querem os dados, eu mando, estão disponíveis, nós tivemos já mais de 15 mil, notícias de fato, nós temos mais de 300 ações em andamento, taques, milhões, mediações, enfim, 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 vai embora. Eu disse, não, eu vou trazer algo que já tem um lapso temporal, porque esses hoje processos estruturais de pandemia, eu não sei se continuarão amanhã, eu não sei se eles estão tão com afeição estrutural, ou se diz a própria doutrina que nós estamos todos estudando, se não foi uma mera situação consequencialista, eu, Ministério Público, diante de uma situação gravíssima, vou lá e digo assim, olha, esse hospital, ele precisa de 30 respiradores, o meu objeto é único, de trato único, de feição fechada, e que eu não abri porta ali para a política pública, ou para o acesso estrutural, ou para a continuidade da situação, e eu fechei, estava certo fechar aquela porta, não sei, mas aí é uma tutela coletiva, eu não posso dizer que ela não galga a sua importância, mas em determinadas situações, a gente precisa fechar a porta, e é por isso que a própria doutrina do processo estrutural, a gente tem tido um pouco de cuidado, eu tenho ações coletivas que nem sempre serão estruturais, e eu vou ter ações coletivas estruturais, estruturantes de uma política pública, ou no mínimo de uma abertura da política pública, de dizer assim, chacoalha, mexe, e aí tem que ser o termo vulgar mesmo, que a gente tem que falar com paixão, com emoção, então, trazer isso para a magistratura e dizer, chacoalha, te inclui no movimento, vamos juntos, vamos todos juntos, e aí eu trouxe para vocês um litígio que eu considero já dentro de um aspecto temporal, que ele tem uma certa perenidade, olhem lá, processo de 2005, servidores temporários do Estado do Pará dos órgãos de administração direta, nós temos simplesmente um histórico no Estado do Pará de 20 mil servidores temporários, ou seja, o Estado inteiro era temporário, o Estado inteiro, repito, era temporário, e os meus colegas de Ministério Público do Estado do Pará, que nos honram hoje com a presença aí, vão confirmar, nós tínhamos pouquíssimos concursados, quem? Os promotores, defensores, procuradores do Estado, mas a área meio e muitos da própria área fim, nenhum concursado, houve uma mega ação na Justiça do Trabalho, de um colega nosso, que inclusive nem está mais conosco no Pará e feita a várias mãos, assinando muitos colegas, enfim, até para despersonalizar aquela nossa estratégia de litigância despersonalizada, incluindo ex-governadores, onde medidas adotadas com base na lei de improbidade administrativa de cara de indisponibilidade de bens, as quais não foram aceitas, por causa do quê? foram do local, do LOCUS, da Justiça do Trabalho, a primeira resistência. Esses 20 mil temporários contratados irregularmente, qual era o primeiro objeto? Era isso, mas a padronização não ia ser para o Estado inteiro, contrata 20 mil concursados e aí com uma singeleza, claro que cada situação foi tratada como uma situação. e nós tivemos problemas diversos, olhem quantas prorrogações, seis, aditivos, adaptações, por quê? Porque eu estava trabalhando com setores que eram, desculpem que eu tirei aqui, foi uma falha minha, com setores de educação, saúde e assistência social. Terminou o processo? Não, nós temos 15 anos de andamento desse processo. Conseguiu reestruturar o Estado? Sim. Olhem aqui o que eu coloquei, incluindo, inclusive, uma discussão, ou de novo, o erro da Gisele, mas quer saber alguma coisa técnica e não sabe, quer mexer no técnico e não sabe. Então, vejam, incluindo até reservas indígenas, comunidades indígenas. Por que, Gisele? O que tem a ver? o professor da comunidade indígena. Ele é um servidor que está lá dentro, exercitando um papel de munos público para aquela localidade indígena. A fase de execução, que é agora, por quê? Porque o Estado fez o acordo, houve a calendarização, um cronograma, foram começando as medidas a serem implementadas, mas hoje nós ainda temos seis mil servidores em situação que ainda, diria, não regularizada. Houve uma execução pelo Ministério Público do Trabalho, casa com as multas e o aspecto, obviamente, punitivo, de punishment mesmo, de punição, cem milhões de reais. Inibição, punição, o próprio Instituto da Deterrence, tudo junto ali, cem milhões de reais. O juízo de execução agora, em fevereiro de 2020, Pasmin, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho, com base na ADIM 3395 do Supremo Tribunal Federal, e estamos com esse processo em fase recursão. Conclusões, que eu tenho meu tempo, obviamente, a gente precisa observar. Planejar, prospectar, pensar no tempo, no modo e a questão da representatividade, isto é processo estrutural. Será que eu consegui, nesses dois exemplos trazidos, totalmente planejar, ou no conflito irradiado, no litígio irradiado, na situação de milhares de individuais homogêneos, se quisermos, naquela classificação consagrada do Código de Defesa do Consumidor, que, particularmente, eu não concordo há muito tempo com ela. Mas, pergunto, será que todos conseguiram ser maximizados? Todos os núcleos de interesses, todas as teias, como a gente tem os, olha o estrangeirismo, overlapping circles, são círculos concêntricos, eles vão se unindo, unindo, unindo. É a família, é o trabalhador, é o Estado que precisa no segmento econômico, ou seja, são diversas sortes e padrões. No caso dos bois, vamos dizer, foi processo estrutural? Foi. Mas, será que ele conseguiu maximizar todos os interesses? Acredito eu que não. Por exemplo, das famílias, a dificuldade que houve. Eu tive a felicidade de conversar com o procurador da República, que inclusive foi um grande querido aluno do mestrado com a gente, ele foi meu orientando, o Bruno Valente, e é uma honra, porque ele é MP no coração, institucionalmente e pessoalmente falando, e ele lutou com todas as possibilidades dele, mas chegou a um ponto que ele próprio, conversando comigo, se gizerem o que mais nós podemos fazer. Olha a situação de angústia, de desespero, de dizer assim, eu tenho perna para tudo isso, eu tenho equipe multidisciplinar, eu tenho condições de fazer uma facilidade, olha aí o artigo do nosso querido Zanetti Cabral, nós temos condições de avançar, nós temos condições do mais, ou chega uma hora que é o que eu disse, eu vou ter que, lamentavelmente, fechar uma porta, ou deixar, pelo menos, ela entreaberta e com dor no coração. Foi o caso, o que a gente podia fazer mais? O que é que foi feito e o Ministério Público Federal conseguiu com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, um plano de gerenciamento de risco, e depois com a participação do Ministério Público do Trabalho, onde se tem uma nova formatação do embarque de carga viva, para não ocorrer outro tipo de acidente, outro desastre. Então, isso foi perfeito, nós não vamos mais ter outro desastre. Mas aí, olhem como é processo estrutural, dizendo o que tem a ver essa outra ação civil pública que você está fazendo referência aqui da 25ª Vara Civil de São Paulo. Olhem como as teias vão se unindo, como verdadeiramente são círculos concêntricos, onde eu tenho forças centrípetas, centrípetas, puxa para um lado, puxa para o outro, e o Ministério Público tem que ter essa cara, união. Por isso, parabéns para a escola pelo curso, porque a união entre MPs, olhem aí o que é que despertou. A ação do Pará despertou uma nova ação. Já não é no Pará, já é em São Paulo, onde nós temos um autor que é o Fórum Nacional de Proteção de Defesa Animal. Mas não é o MP, diz ele, onde entra o MP? O MP entrou de sola, comparecer com expertise e, nesta ação, o parecer do Ministério Público já foi para não ocorrer mais no país Brasil embarque de carga viva. Olhem o salto, já não é mais o problema só no porto lá de Vila do Conde, ou no porto de Santos, ou no porto lá de Paranaguá. Já é pensar macro como uma política nacional estruturante para a gente em função da tortura. Por que, Gisele, eu estou curioso, por que o animal tem que ir vivo? Alguém aí sabe? Eu sei, eu já fui fazer inspeção no porto de Vila do Conde, pessoalmente. Inclusive, fiz uma inspeção de madrugada e vi a questão dos maus tratos. Por quê? Porque eles vão sendo empurrados, vão batendo neles para eles entrarem na embarcação. O espaço é micro, eu pude presenciar e ver na embarcação, ainda bem que foi bem antes desse desastre, e já fiquei horrorizada, ingressei com medidas, fiz recomendação com o Ministério Público do Trabalho. E aí vem o porquê da curiosidade, porque ele tem que chegar vivo, porque ele precisa receber dentro da assistência religiosa com uma proteção dentro da religião islâmica de uma determinada oração, algo para ele poder ser sacrificado, para ele não perder a sua pureza dentro do aspecto religioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o Brasil já está repensando a prática. Se nós temos um dos maiores gados, enfim, do mundo, será que a gente vai compactuar dentro de uma lógica de colisão de valores? E aí, homenageando a teoria de Dworkin, de Alexi, será que na proporcionalidade o Brasil deve colocar sua cara no padrão internacional como aquele que tortura animais dentro das suas zonas portuárias, para esses animais chegarem dentro de um padrão econômico, esquecendo todos os outros valores? e dos trabalhadores envolvidos que estão para todo aquele ambiente que não é nada saudável, nada rígido? E aí eu pergunto para vocês, e o caso dos temporários, passando para o segundo? O que é que mostra? É processo estrutural. Eu tenho 15 anos em andamento, o Estado tentando fincar as suas bases dentro da legalidade, dentro de um aspecto de integridade, de segurança da própria relação jurídica que ele próprio, o Estado, proporciona para os seus jurisdicionados. Mas aí vem a pergunta, por que que então ele ainda resiste? Olhem a dificuldade da nossa lógica estrutural. Por quê? E nós temos N casos, eu poderia dizer o problema que nós temos uma ação interessantíssima do Ministério Público Estadual, honrando nossos colegas promotores do Ministério Público do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará com o Ministério Público do Trabalho sobre o trabalho infantil no entorno do estádio do Mangueirão. Que, nos dias, quem é paraense e quem não é, mas é aficionado por futebol, vai saber que nós temos dois times aqui no Pará, que é da história, já é nato aqui do Pará, o Pai Sandu e o Reno, a briga é feroz, uma briga que a gente considera boa, os que são remistas, Pai Sandu, e aí nós temos o trabalho dessas crianças nos dias do jogo. É triste ver aquelas crianças domingo, trabalhando, vendendo a situação, ali, às vezes é o trato familiar, às vezes não é trato familiar, já é agenciado por um terceiro que quer lucrar. Então, imagine as discussões. Quer dizer, olhem caindo no colo do judiciário. Então, eu coloco aqui reflexões para vocês para ir caminhando ao final por causa do meu tempo. Escolher uma opção do Ministério Público significa renunciar a outras. É a questão de choices, oportunidades. e isso nós temos autores na doutrina, o McKay, nós temos o Pozen, entre os interesses, as regras do jogo. Como é que a gente fica? Quer dizer que se as escolhas são as mais acertadas por nós mesmos do Ministério Público, será que os casos e como nós lidamos com esses casos são as situações mais acertadas? Será que dentro da própria lógica do meio ambiente, do poluidor pagador, da prevenção, da precaução, a gente consegue acobertar tudo isso? Agora, eu confesso a vocês todos e aqui sou uma reconfessa e digo aos meus alunos e alunas com muita naturalidade que o que hoje mais me dói no coração é a questão da representatividade. Será que nós estamos ouvindo todos aqueles que nós deveríamos ouvir? Será que esses ausentes estão sendo mesmo ouvidos? Eu tive até um ex-estagiário que depois foi orientando do professor Aloysio no Rio e co-orientado pelo professor Cabral o Rafael Golo um grande aluno que eu tive hoje procurador do Estado e o trabalho dele de mestrado foi amparado nessa discussão os ausentes filosoficamente falando. Será que esses ausentes são ouvidos? A questão da representatividade legal. Será que nós como membros do Ministério Público já não temos que eu diria usando o termo até do próprio navio Aydar adernar um pouco afundar um pouco essa situação tão fechada nossa de dizer não eu sou legitimado legal e a gente ser mais flexível e dizer vamos ouvir mais vamos para a rua vamos para o tal mirem vamos para a audiência pública vamos ter esse cuidado no olho na boca naquela situação angustiante daqueles que nós estamos ali pretensamente substituindo será que a gente não deveria hoje caminhar assim? Eu sei dos nossos limites estruturais eu tenho os meus no Ministério Público do Trabalho todos temos mas nós temos que ser gerentes dos nossos problemas nós temos que saber as causas que merecem as portas abertas e as causas que merecem a ação coletiva não estrutural e devemos sim com todo esse arcabouço do CPC maravilhoso das medidas do 139 das medidas do 536 e aí mundão afora da gente ir adiante outros exemplos se quiserem eu tenho um aqui também que é em andamento que é a usina de Belo Monte quem é que não ouviu falar o grande projeto econômico de Belo Monte nós temos cada fase são quatro sítios é algo inimaginável os nossos colegas que já fizeram inspeção os colegas Faustina e Alain conversando com eles até porque me interesso em função do processo estrutural dizem a gente não consegue ainda nem conhecer os quatro sítios de tão grande que é a área nós já chegamos a três ainda não chegamos no quarto olhem só nós temos a usina de Belo Monte nós estamos tentando evitar nós estamos fazendo litígios estruturais extrajudiciais com acordos nas fases da usina tentando porque imaginem um juiz na vara de Altamira Altamira distante do Pará para 10 mil demandas se forem individuais é o caos é fechado é o caos total colapso da vara trabalhista então a ideia o próprio juiz sai vai com eles vara itinerante dentro de um trabalho proativo temos as cooperativas e temos o emblemático por isso que eu negritei o acordo Shell-Basf que eu coloquei aqui para vocês uma imagem não tão bonita mas emblemática do crime ambiental que foi na Shell-Basf que foi a contaminação do solo e dos lençóis freáticos da região da Shell em Palminha São Paulo a partir da década de 70 com a morte de vários trabalhadores com câncer insuficiência renal pensem das mais diversas sortes de doenças e aí ficamos com a Shell-Basf com um acordo que chegou a 100 milhões de reais e esse acordo está sendo executado estruturalmente em vários projetos e um deles me orgulha dizer que foi um projeto dentro do Ministério Público do Trabalho que foi lançado para o passado finalzinho do ano passado início desse ano com 25 milhões de reais desse da Shell-Basf que foi a construção do Barco Hospital inaugurado cujo nome dele é bem emblemático que é Barco Hospital Papa Francisco que ele leva às comunidades ribeirinhas o alento para aquele que não tem a sua proteção e dignidade à saúde então nós temos a construção dessa embarcação uma ambulância e que ela tende a beneficiar 700 mil ribeirinhos do Rio Amazonas obviamente incluindo o seu afluente que é o Rio Pará eu queria então dizer a vocês que o método para mim tem que ser o diálogo eu acho que o último encontro parabenizar o projeto pedagógico novamente com a professora Suzana maravilhosa brilhante a quem eu tenho maior admiração com o professor também maravilhoso amigo colega Robson Godinho que vão nos falar se o judiciário está pronto para o processo estrutural eu vou já riscar o fósforo aqui para a nossa reflexão adiante com Suzana e Robson para mim sim eu coloco aqui de propósito Jeremy Waldron que é para a gente raciocinar olha meu tempo aqui deu um latidinho eu prometo que já estou terminando meu querido coordenador professor Cabral então Jeremy Waldron transferir as decisões para o foro do judiciário democrático do tribunal para ele o Waldron não é compatível com a essência de uma cidadania ativa mas aí eu pergunto se nós não conseguimos nas nossas estruturas na nossa participação de elites consórcio entre ministérios públicos com defensoria pública com outras instituições com associações com sindicatos enfim ONG seja lá quem for fundações eu pergunto por que que eu não vou observar o judiciário como parceiro a gente tem que tentar observar o problema federativo Brasil Brasil é gigante e dentro dos nossos problemas vejam eu comecei não parar já com o problema do BOE terminei com uma ação em São Paulo de um fórum que já não quer para o Brasil inteiro a carga viva então a ideia é o judiciário também ser partícipe da política pública e a gente levar isso a ele dentro de que? de uma lógica cooperativa de um trato para o melhor eu diria ou maximizando direitos e políticas públicas tanto é que eu menciono aí o próprio ministro Gilmar Mendes oxalá uma boa decisão na suspensão liminar 47 2010 e ficou aí clara a situação de ser uma participação de política pública de determinar o cumprimento da política pública então se nós estamos para proporcionalidade aqui eu acho que é muito caro o aspecto panprocessual o aspecto das políticas públicas como que nós vamos dizer que o judiciário não estará ao lado o que eu não quero como procuradora do trabalho como membro do ministério público é o judiciário e desculpe a expressão mas vulgar martelo o judiciário que vem uma solução monolítica uma solução que seja só dele mas se eu tiver eco de vozes eu já vou ficar muito feliz com o discurso dialógico e aí a litigância estratégica e estrutural eram essas eu fico à disposição eu queria agradecer foi uma honra fazer parte desse grupo e super à disposição eu coloquei na minha outra lâmina que eu acho que fugiu ah tá aqui estão vendo ainda ou não a lâmina estão o que queremos para a nossa instituição MP o meu muito obrigada eu fico à disposição e o meu e-mail institucional muito obrigada professor Cabral obrigado querida Gisele pela provocativa inspiradora exposição já há aqui umas quatro perguntas na parte de perguntas e respostas que eu já vou te encaminhar também aqui pelo chat sem mais delongas eu passo a palavra ao doutor Sérgio Cruz Arenhart para a sua exposição também e as perguntas a gente vai concentrar ao final Sérgio você tem a palavra obrigado Antônio em primeiro lugar eu queria agradecer a todos pelo convite para participar aqui desse evento dizer que para mim é uma honra um prazer gigantesco estar com vocês hoje aqui queria agradecer ao doutor Marcelo doutor Marcos Aurélio ao meu querido amigo Cambi que eu conheço há pouco tempo conheço ele antes como jogador de futebol do que promotor de justiça há algum tempo atrás queria também saudar esses meus queridos amigos professor Hermes Anete professor Antônio Cabral dizer que é uma alegria renovada estar de novo com vocês aqui hoje e queria saudar a professora Gisele professora Gisele sua apresentação foi brilhante e eu tenho até uma certa vergonha agora de apresentar o meu o caso que eu escolhi para tratar aqui com vocês hoje dada a a falta de repercussão da questão que eu posso apresentar e quem sabe sugerir alguma questão para vocês todos aqui de outra maneira eu queria antes de iniciar trabalhar sobre o caso que eu vou trazer para vocês enaltecer essa iniciativa eu dizia antes de começar a transmissão como é importante a iniciativa de difundir a ideia dos processos estruturais e de expor para a nossa atuação de ministério público o papel nosso de ministério público e quiçá das outras instituições também nesse campo aqui eu acho que para qualquer um que trabalha com tutela coletiva já há algum tempo se percebe facilmente como nossa atividade é uma atividade frustrante dentro de um paradigma tradicional a gente trabalha 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 para levar no final das contas a uma indenização que vai para o fundo de interesses coletivos e que no fim das contas não serve para coisa alguma e isso é muito frustrante para todos aqueles que querem algum tipo de processo efetivo de processo eficiente e é justamente a partir dessa lógica a meu ver que surge a análise dos processos estruturais o processo estrutural antes de ser um problema teórico embora seja de fato um problema teórico surge como um problema prático surge como um problema concreto surge pela percepção da inutilidade de certos tipos de providência ou sobretudo pelo fato de que muitas vezes na nossa atividade tradicional à luz das formas tradicionais de atuação nossa muitas vezes a gente gera mais problema do que solução para certos tipos de situação concreta eu até antes de começar usava o exemplo que acho que é um dos mais paradigmáticos pelo menos para a minha vivência essas questões de ajuizar a demanda para fechar instituição penitenciária aqui está sobrelotada a cadeia pública da cidade X então eu quero que feche ótimo fecha faz o que com o preso não sei empurra o preso para alguma outra cadeia sobrelota a cadeia que estava menos pior e a gente vai empurrando o preso para cima e para baixo como se isso estivesse resolvendo alguma coisa em matéria penitenciária dentro do estado dentro do país enfim dentro daquela localidade aparentemente para mim para onde eu estou trabalhando a coisa foi resolvida mas eu criei um um problema muito maior provavelmente para outros lugares onde essas coisas vão repercutir evidentemente é a partir de lógicas como essa que surgem as análises de processo estrutural dentro e fora do Brasil é a partir da percepção de que isso pouco adianta isso pouco resolve em termos de solução desse problema específico e é preciso então sair um pouco dessa caixinha começar a pensar de outra forma começar a pensar de outra maneira de forma realmente a construir algo que possa ainda que não imediatamente ainda que imediatamente possa construir algo que de fato seja útil para o nosso trabalho e para a nossa sociedade como um todo é aí que surge a meu ver as primeiras preocupações surgem as primeiras preocupações sobre o processo estrutural e também é a partir daí que eu gostaria de enfrentar o tema com vocês eu particularmente comecei a estudar esse tema dos processos estruturais há algum tempo e um dos casos para mim que foi mais emblemático quando eu fui examinar o assunto foi justamente esse caso que eu trago para a discussão de vocês para a nossa discussão de maneira um pouco mais ampla então é por conta disso muito que eu quero usar como base dessa minha apresentação esse caso dos processos estruturais que começou a partir de uma experiência de um caso que ficou famoso aqui na região sul que foi o caso da ação civil pública do carvão uma ação de Criciúma uma ação começada em Criciúma e que depois repercutiu em uma série de outras instâncias eu tomei contato com esse caso já há bastante tempo mais ou menos foi em 2011 e em 2003 escrevi um artigo primeiro artigo que eu escrevi sobre o tema dos processos estruturais usando em grande medida alguma experiência daquilo que eu tinha visto acontecer no caso da ACP do carvão esse caso não foi um caso em que eu atuei diretamente embora eu tenha atuado em alguns recursos que decorreram desse processo aqui mas a meu ver esse é um bom caso porque é um caso que recolhe algumas experiências que são interessantes e que podem ser aplicadas em uma série de situações concretas que a gente vai vivenciar isso liga inclusive a meu ver o problema dessa ACP do carvão com o segundo aspecto aqui do título dessa minha exposição que é essa ideia do método experimentalista o processo estrutural tem muito disso tem muito que ver com a lógica de que a gente está aqui num campo pragmático a gente não está aqui num campo teórico eu vejo às vezes as pessoas se perdendo muito no campo do processo civil de forma tradicional em discutir questões que são clássicas ah, mas aqui a atuação do sujeito na ação coletiva é substituição processual é representação processual é legitimação ordinária a coisa julgada erga homens é do jeito A do jeito B que diabo que é isso aí são coisas que acabam fazendo com que a gente perca o sentido da realidade e isso é o que não pode acontecer no campo dos processos estruturais os processos estruturais surgem para resolver problemas concretos e servem na medida em que conseguem resolver problemas concretos e a meu ver esse caso da ACP do Carvão é justamente um caso em que surgido um problema concreto houve uma série de iniciativas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver no caso na aplicação concreta do processo e que muitas dessas iniciativas pelo menos resultaram em propostas muito interessantes de abordagem de um problema difícil e de soluções para esse problema difícil num caso específico aqui que foi esse caso da bacia carbonífera de Criciúma pois bem o que é essa ação civil pública do carvão bom Criciúma é uma cidade de Santa Catarina que é famosa é conhecida porque é o centro de uma grande bacia carbonífera e por isso sempre viveu e sua economia sempre cresceu à luz da exploração do carvão ou seja é uma cidade que tinha como fundamento da sua economia a exploração do carvão obviamente por outro lado a exploração do carvão implica normalmente um enorme prejuízo ambiental e eu tinha ali ou se tinha ali um grande problema que era ao mesmo tempo em que o elemento motor da economia da região era a exploração do carvão a exploração do carvão também era o motivo da grande degradação ambiental e da grande degradação da qualidade de vida daquela região toda pois bem em 93 foi proposta então uma ação civil pública contra a união detentora então dos direitos em princípio dos direitos de exploração minerais no Brasil contra a união e contra as mineradoras daquela localidade vejam que eram várias mineradoras não é uma mineradora só na época eram 23 as mineradoras que exploravam carvão naquela época e a exploração de carvão ela tem uma série de peculiaridades por exemplo na época se utilizava muito a dinamia se tinha muito o problema de abandono de áreas que já não produziam mais carvão do tempo necessário havia um problema enorme que é o resíduo decorrente da exploração do carvão praticamente 65% do que se extrai em termos de minério de carvão é resíduo não é utilizado e tudo isso tem que ser de uma destinação para essas coisas todas então é uma atividade altamente poluidora altamente degradadora do meio ambiente e da qualidade de vida de maneira ampla e a ação civil pública em princípio tinha um objetivo que eu não posso dizer que seja modesto porque não era nem um pouco modesto mas era um objetivo bastante complexo porque afinal de contas a finalidade dessa ação civil pública era a recuperação dessa área degradada pelas empresas mineradoras em Criciúma o que implicava dizer eventualmente a necessidade de repensar toda a maneira de exploração do carvão naquela região vejam a ação começou em 93 foi uma ação altamente complexa lembrem que o Ministério Público Federal particularmente não tem uma estrutura ampla por exemplo de apoio técnico para poder subsidiar uma demanda como essa então especificamente na área ali havia apenas um técnico disponível para colaborar com a instrução da causa e com o prosseguimento dessa ação civil pública naquele momento específico enfim a ação foi sendo conduzida e no final houve a prolação de sentença no ano 2000 houve a prolação de uma sentença uma sentença proferida por um juiz federal que hoje é um dos desembargadores mais antigos do TRF da quarta região e a sentença foi uma sentença de procedência e uma sentença um pouco heterodoxa digamos assim ao invés de simplesmente fazer como se costuma fazer em ações de recuperação ambiental em que o juiz impõe a recuperação do meio ambiente e ponto aquela sentença era uma sentença que em primeiro lugar era uma sentença mais detalhada punha um cronograma de atividades punha pelo menos de forma bastante abrangente objetos que deviam ser contemplados por essa recuperação ambiental e dava um prazo um prazo mais ou menos elástico para a apresentação de um projeto de recuperação sob pena de ser contratada uma outra entidade para apresentar esse projeto e para executar esse projeto de recuperação ambiental então vejam que era uma uma sentença até bastante ousada pelo menos para a época em que esse tipo de medida não era uma medida muito comum sobretudo no campo da recuperação ambiental mas era uma medida importantíssima de novo porque pensem que qualquer outro tipo de providência que o juiz pudesse determinar naquele momento poderia implicar simplesmente o fechamento das empresas que estavam trabalhando ali e a remoção daquelas empresas para outra área se eu sou uma carbonífera e de repente você me impede de trabalhar ali eu fecho a porta e abro a minha porta em outra cidade vizinha de repente que tenha um outro vilão de exploração que seja viável ou pelo menos é muito mais fácil o apelo das empresas de dizer o que você está querendo exigir de mim é algo impossível e portanto tribunal você tem que reverter essa sentença de procedência que foi dada então é uma sentença aqui bastante equilibrada porque é uma sentença que percebe a necessidade de proteção ao meio ambiente mas ao mesmo tempo não fecha a porta para que a exploração continue acontecendo a exploração pode continuar acontecendo porém deve continuar acontecendo de maneira racional de maneira sustentada como a gente diz hoje em dia e mais do que isso aquela sentença determinava também aos órgãos do poder público a fiscalização efetiva do trabalho realizado por essas mineradoras algo que era um pouco eficiente naquele momento e impunha medidas que eram medidas quase que de apoio para a implementação dessa ordem judicial então veja o que era pelo menos para a época era uma decisão bastante abrangente e embora não descesse a minúcias de como é que tudo isso ia ser realizado e como é que tudo isso ia ser implementado era uma medida que constituía pelo menos um guarda-chuva para que eu pudesse ter uma direção de como é que deveria ser realizada a exploração do carvão naquela área depois sobreviveram obviamente apelações houve depois também recurso especial tanto a apelação como recurso especial que foi interposto não modificou significativamente o teor da sentença houve uma pequena modificação no campo da responsabilização dos agentes que estavam envolvidos e da ampliação no que diz respeito à proteção dos recursos hídricos algo que até hoje é muito importante para aquela região mas o fato é que transitou julgado a sentença em 2014 portanto 20 anos mais de 20 anos depois do começo desse processo paralelamente a essa fase de conhecimento houve também já a implementação desde a prolação da sentença houve já a implementação da efetivação dessa sentença judicial até por uma ordem provisória uma ordem uma tutela de urgência deferida na sentença se permitiu ao Ministério Público que desse início já na prolação da sentença desse início ao cumprimento provisório dessa sentença proferida nessa ação civil pública e o fato é que naquele primeiro momento quando permitida a implementação da decisão judicial não se sabia muito bem o que fazer com aquela sentença judicial porque o fato de novo é que a questão era extremamente grande o problema era gravíssimo não daria simplesmente para dizer ei empresas me tragam aí um plano de recuperação ambiental e cumpram esse plano aí rapidinho porque senão eu vou mandar fechar essa tua empresa e a atividade vai ser paralisada até porque os próprios interesses do município e da região eram contrários ao fechamento integral das atividades daquelas empresas então o fato é que desde o começo da efetivação o Ministério Público teve muita dificuldade em obter informações suficientes para saber o que deveria ser feito tanto que ficou praticamente quatro anos nesse cumprimento provisório tentando angariar informações para poder saber de que maneira seria viável o melhor cumprimento daquela decisão provisória depois que houve um apoio significativo do corpo de técnicos do Ministério Público Federal centrado em Brasília e também depois que se conseguiu obter informações dos órgãos ambientais envolvidos naquele caso aí sim é que se começou a traçar na segunda fase do cumprimento provisório da sentença é que se começou a traçar uma estratégia para abordagem daquela questão então houve o aporte de informações de outros órgãos e houve também a criação de uma padronização para os projetos que deveriam ser apresentados pelas empresas carboníferas a partir dali de que maneira ia ser realizada o aperfeiçoamento da exploração do carvão e a recuperação das áreas degradadas até ali então aí se passa então para uma terceira fase dessa implementação e claro aqui eu estou colocando como se as coisas fossem lineares mas não foi nada linear isso aqui é cheio de idas e vindas isso aqui é cheio de problemas que aconteceram ao longo de todas essas fases de execução mas o fato é que se percebe uma implementação de certa maneira progressiva daquela primeira ordem que foi dada inicialmente lá no processo enfim na terceira fase de implementação o que se tem de fato daí é a criação dessa imposição efetiva dos planos de recuperação ambiental para cada uma das mineradoras inclusive daí com separação de procedimentos de efetivação para cada uma das mineradoras porque cada uma delas também tem realidades próprias também tinha necessidades específicas e portanto precisava também de um acompanhamento diferenciado e a meu ver uma das coisas mais interessantes que foi criada dentro desse processo que foi essa criação do grupo de assessoramento técnico do juízo tal do GTA que até hoje funciona ligado a ACP do Carvão o que é esse negócio aí? O juiz determinou a criação de um grupo de apoio um grupo que era formado por pessoas ligadas a todos os sujeitos envolvidos no processo ao poder público às mineradoras à comunidade ao próprio Ministério Público e que no fim das contas seria o responsável pelo acompanhamento cotidiano da implementação das ordens na ação do Carvão ou seja não é o juiz quem toma as decisões de execução nesse processo mais em primeiro lugar quem toma as decisões e como é que vai ser feita e da satisfatoriedade da implementação da decisão por partes mineradoras é esse grupo esse grupo composto como eu disse inclusive por representantes das próprias mineradoras e o que é mais interessante as decisões desse grupo são tomadas sempre por consenso não são tomadas por maioria de votos o que pode parecer uma coisa meio absurda será que a mineradora vai votar contra a outra mineradora para dizer que não foi cumprido satisfatoriamente o plano de recuperação ou alguma uma conduta concreta que deveria ter sido tomada o fato no entanto é o seguinte e aí entra um pouco aquilo que a Gisele colocou a ameaça de que o juiz tenha que decidir sobre aquele tema porque não obtido o consenso no grupo aí a questão passa para a decisão do juiz a ameaça de que um problema seja levado a análise do juiz e que portanto o juiz possa impor uma decisão coativa impor uma decisão como a gente diz adjudicada e que pode eventualmente colocar você em uma situação muito pior do que você estava antes faz com que as próprias mineradoras o próprio poder público o DNPM enfim os órgãos envolvidos prefiram tomar uma decisão em consenso dentro do grupo porque sabem que uma decisão judicial pode ser uma decisão muito mais desastrada do ponto de vista inclusive da implementação da ordem pode ser que o juiz chegue lá e diga então como você não fez eu vou fechar a tua empresa ou como você não fez eu vou ter que botar uma multa absurda e esse valor vai ser tão alto que você simplesmente não vai ter condições de concorrer com as outras mineradoras o risco de deixar isso à deliberação do juiz que eventualmente que não tem informações técnicas adequadas para poder dar uma decisão rente adequada ou diria assim justa naquele caso concreto faz com que os próprios sujeitos envolvidos e até mesmo os prejudicados prefiram a decisão consensual do grupo do que levar o problema para o poder judiciário o que é uma coisa muito interessante de pensar por dois aspectos que eu vou depois voltar a tratar com vocês também mas enfim esse para mim foi um dos grandes momentos da implementação da decisão do carvão ali também se criou um instrumento para monitorar os indicadores ambientais nas áreas degradadas de mineração do estado de Santa Catarina inclusive esses dados hoje são disponibilizados pela própria associação das empresas carboníferas de Santa Catarina vocês entraram no site desse órgão vocês vão ter lá todos os dados referentes à exploração do carvão no estado isso foi uma determinação concebida a partir dessa ação civil pública localizada ali então hoje a gente tem eles tem lá no Santa Catarina um mapeamento muito mais adequado da exploração do carvão no estado todo por conta da decisão tomada dentro desse processo específico e claro com base em todos esses dados e em todas essas situações pontuais foi muito mais fácil já lá há muito tempo de iniciada a fase de cumprimento provisório dessa decisão judicial era muito mais fácil ter acordos com os réus e aí então começou-se a fazer acordos pontuais com cada uma das empresas estabelecendo cronogramas estabelecendo formas de implementação da decisão judicial até o ponto que como vocês podem ver aqui praticamente quase 75% das áreas colocadas ali estariam em regime de recuperação de alguma forma até 2020 esse ano que a gente está em curso claro que um pouco disso aqui acabou sendo postergado muito também por conta dessas dificuldades concretas ao longo do tempo não só em razão da pandemia mas o fato é que há acordos em curso com a grande maioria das empresas que exploram carvão naquela região muito por conta de todos os dados que foram colhidos já na fase de efetivação da ordem judicial depois a gente vai ter uma quarta fase uma fase chamada a fase atual da implementação da decisão que tem eu diria como um dos grandes pontos desse momento judicial não só o controle dessa implementação das decisões judiciais mas a criação de uma página de internet que permite a população permitia porque essa página não funciona mais mas permitiu até um determinado momento permitiu que a população pudesse ter conhecimento da sequência toda do processo dessa ACP do carvão não só a população local mas todo mundo pudesse ter acesso às decisões tomadas no processo inclusive as decisões mais recentes tomadas no processo e se fosse o caso inclusive pudesse participar lá das audiências feitas por esse grupo de assessoramento técnico então acho que a publicidade dada pelo menos até um determinado momento a esses ao que acontecia dentro da ação civil pública do carvão também foi um fator muito importante de legitimidade do que era feito dentro da ação civil pública e que permitia à população o controle a fiscalização e até a participação nas decisões tomadas tanto pelo GT pelo grupo de assessoramento do juízo como até se fosse o caso a reivindicar outros tipos de medidas dentro da ação do carvão então em linhas muito gerais isso foi o que aconteceu nessa ação do carvão claro que isso aqui como eu disse é uma noção muito geral a gente vai ter muitas peculiaridades que vão levar em consideração problemas pontuais de cada minerador e há muita litigância ainda sobre esses casos há muito recurso que sobe lá para o TRF discutindo problemas pontuais da implementação disso tudo mas apesar desses problemas como um todo a ideia geral da ação civil pública a meu ver ainda assim ela tomando na balança os prós e contras ela ainda assim é um grande sucesso em termos de comparação com outras situações semelhantes e a partir daí a gente pode então tomar em conta algumas das características do que aconteceu ali para pensar um pouco mais sobre alguns aspectos dessa litigância estrutural aqui para começar eu gostaria de trazer para vocês algumas ideias que a meu ver são centrais quando a gente pensa em problemas estruturais nós estamos falando de processo e em princípio de processo judicial não estou obviamente aqui negando a possibilidade de que a solução seja encontrada fora do ambiente jurisdicional mas a ideia em princípio é pensar no processo estrutural como uma figura da estrutura processual e portanto da estrutura também jurisdicional e para mim o dado fundamental quando se pensa em processo estrutural é perceber talvez o elemento mais fundamental de toda a estudo todo estudo do direito processual que é o processo é uma ferramenta o processo não é um fim em si mesmo ele vive para atender a necessidade de um determinado tipo de problema que a gente vê na nossa realidade de modo que pensar num processo estrutural é antes dele pensar no problema ao qual ele vai se destinar a resolver isso pra mim é um dado muitíssimo importante pelo menos na minha opinião na minha opinião às vezes a gente tem se perdido muito em tentar colocar um todo em vender um pacote fechado como sendo o processo estrutural e isso pra mim é um grande erro e talvez seja um motivo pelo qual o processo estrutural pode não vir a funcionar no futuro aliás pra mim esse é o problema por exemplo do projeto de lei que hoje está em curso e que discute a litigância de poder público no fim das contas que pretendem discutir os chamados processos estruturais processo estrutural não é uma realidade única não é uma coisa fechada não funciona todo do mesmo jeito e por isso eu particularmente não gosto nem mesmo de dar uma definição do que sejam os processos estruturais eu prefiro dizer que o processo estrutural tem normalmente algumas características e que a essas características se elas estiverem presentes devem se ligar alguns tipos de técnicas processuais se essas características não estiverem presentes aquelas técnicas processuais podem não ser aplicáveis e eu vou aplicar talvez alguma outra coisa mas como normalmente elas têm certas características normalmente elas vão conduzir o processo a também algumas consequências em termos de técnica de processo então o problema padrão digamos assim o problema normal com que o processo estrutural vai lidar e eu coloquei aqui só o nome de problema estrutural só para ficar como a ideia geral ele vai ter algumas características que são em primeiro lugar essa noção do chamado policentrismo ou multipolaridade ou seja essa ideia de que eu não tenho uma relação dual como eu tenho num conflito tradicional alguém que pede alguma coisa alguém que resiste àquela pretensão daquele outro sujeito aqui eu tenho uma multidão de interesses imbricados sobre um único problema a professora Gisele tratava desse problema por exemplo quando demonstrou a situação dos terceirizados das pessoas que eram terceirizadas daquele caso lá dos bois etc então você não tem só dois interesses envolvidos tem uma multiplicidade de interesses colocados aqui segundo lugar e particularmente para a minha exposição de hoje esse segundo dado é muito importante a ideia da chamada complexidade complexidade naquilo que eu pretendo usar esse conceito com vocês não é simplesmente falar de um problema difícil complexidade não é problema difícil a gente pode ter muito problema difícil que não seja complexo na acepção que eu pretendo utilizar aqui complexidade na acepção que eu quero tratar com vocês aqui é um conceito que tem a ver com uma análise uma teoria de sistemas e que tem a ver muito com um tipo de sistema no qual a partir de uma determinada informação a partir de um determinado estímulo eu não tenho como de antemão dizer qual será o resultado para o sistema quando se fala na teoria de sistemas a diferença entre sistemas simples e sistemas complexos essa é a diferença que a gente tem que tomar em conta sistema simples é aquele que a partir de uma determinada informação eu sei qual é o resultado para o sistema qual é o rearranjo que aquilo vai implicar para o sistema sistema complexo ao contrário é aquele no qual a partir de uma determinada informação eu não tenho como prever qual é a implicação que isso vai ocasionar para o sistema o exemplo que geralmente se dá é a ideia de eleição eu não sei o que vai acontecer se eu deixar o candidato a participar ou não participar da eleição eu sei que eu posso ter essa informação colocada no sistema tiro o candidato ponho o candidato eu não sei que consequência isso vai trazer para a eleição e assim a gente pode pensar em várias outras situações pontuais isso serve muito para situações naturais para sistemas naturais os sistemas da natureza são normalmente complexos a introdução por exemplo de um animal que não é próprio de um ecossistema naquela área pode gerar consequências que eu não sei que eu não tenho nem como medir isso caracteriza um sistema complexo e um problema estrutural normalmente também está inserido dentro dessa ideia de complexidade e isso para nós para essa exposição de hoje é muito importante é fundamental já volto para dizer porquê em terceiro lugar a ideia de prospectividade os problemas estruturais normalmente se preocupam mais com o futuro do que em recuperar o problema pretérito então pensem por exemplo no clássico problema da discriminação racial americana o problema deles não era propriamente indenizar o prejuízo causado aos negros anteriores que tinham sido discriminados era acabar para o futuro ou diminuir para o futuro com a discriminação racial então eu tenho um problema muito mais voltado para o futuro do que para o passado e em quarto lugar a ideia de que os problemas estruturais são normalmente vocacionados a alterar uma certa estrutura que pode ser pública ou privada e que tenha uma repercussão social, econômica, política ou cultural no caso por exemplo de novo da discriminação racial é o caso também por exemplo de uma grande empresa ou de uma estrutura econômica como é o caso aqui da CP do Carvão que ela precisa alterar a maneira como se explora o carvão naquela determinada situação para que os problemas ambientais não continuem acontecendo da mesma forma como vinham acontecendo até então então esses são os problemas normalmente presentes aqui e aí esses problemas a gente pode imaginar então algumas consequências em termos de processo esse cara que vocês veem aqui do lado foi um dos primeiros a tratar foi talvez o primeiro a tratar de maneira teórica da situação dos chamados processos estruturais professor Abraham Chase num texto de 1976 em que ele falava sobre a litigância contra o poder público a litigância pública e o papel do juiz na litigância pública e aí ele põe nesse texto dele alguns problemas que estão atrelados a essa litigância com relação ao poder público aquilo que nós hoje chamamos de processos estruturais eu não vou tratar de todos os problemas com vocês porque não é esse objeto da minha fala mas vou tratar de alguns desses problemas colocados aqui e o primeiro deles que eu gostaria de tratar envolve justamente a maneira de resolver um problema estrutural como esse a gente pode de fato imaginar num primeiro momento três formas básicas de solução de um problema estrutural a solução imposta pelo juiz como disse a professora Gisele o juiz vai lá decide a controvérsia e manda fazer de um jeito ou manda fazer de outro jeito é o que por exemplo aconteceu nos Estados Unidos com a questão da discriminação racial na primeira decisão do Brown versus Board of Education chega a Suprema Corte Americana e diz não pode mais ter discriminação racial e ponto obviamente essa decisão não foi efetiva e um ano depois a Suprema Corte Americana volta e diz puxa vida não deu certo o que eu fiz então deixa eu dar uma outra forma de decisão para esse problema quem sabe que resolva de fato esse problema aqui então a solução adjudicada seria a primeira maneira de pensar uma abordagem dessa situação eu poderia pensar na solução consensual intuitivamente a forma mais usual melhor de resolver um problema estrutural quer dizer os sujeitos fazem um acordo para resolver aquele tipo de problema e de fato essa tende a ser a melhor solução para o problema estrutural no entanto eu só ponho aqui do lado para vocês um texto provocativo do professor Owen Fiss mas muito importante sobretudo para nós que somos Ministério Público eu acho esse texto deveria ser de leitura obrigatória para todos nós que o professor Owen Fiss nesse texto aqui basicamente diz o seguinte tá todo mundo acha lindo fazer acordo mas será que o acordo realmente é uma boa solução para qualquer tipo de problema e daí ele vai colocar algumas situações que ele vê como óbvices para um resultado bom em termos de acordo que envolvem por exemplo déficits de conhecimento déficits de participação o fato de que eventualmente num acordo numa solução acordada o judiciário deixa de se envolver na implementação da decisão judicial e uma série de outros problemas que podem decorrer desse tipo de problema a meu ver os pontos tratados pelo professor Owen Fiss não impedem e não desmerecem a utilidade da solução consensual mas fazem com que a gente deva prestar sim muita atenção à solução consensual porque há a necessidade para cá de que alguns requisitos mínimos sejam observados para que a gente possa ter um acordo bem feito no caso de Mariana por exemplo o professor Zanetti está aqui pode até depois falar sobre um pouco essa situação também acho que é um grande problema envolvido aqui muitas das comunidades não foram ouvidas e estão implicadas pelo acordo coletivo e no entanto não gostaram da solução coletiva não querem aquela solução do jeito que foi dado então esse é um problema que precisa ser muito bem examinado porque eventualmente eu posso ter uma péssima solução em que muitas pessoas não são sequer ouvidas já que dentro de uma uma situação estrutural como essa eventualmente eu posso ter comunidades que ficam escondidas dada a grandiosidade do problema estrutural que eu vou ter que enfrentar e por fim eu posso pensar na solução cooperativa ou seja uma solução na qual judiciário e outros órgãos colaboram para encontrar uma solução o judiciário vai até um determinado momento dizendo aqui há um problema esse problema tem que ser enfrentado de certa forma de tal forma mas você réu você terceiro me dá subsídios para dizer como é que você vai resolver esse problema basicamente a solução cooperativa foi dotada nesse caso da ACP do carvão como vocês devem ter visto o judiciário vai dizendo assim não pode ficar nós temos que recuperar esse problema para recuperar o problema eu vou exigir das empresas carboníferas que me digam como é que vão resolver o problema ambiental vou exigir do poder público que vai fiscalizar isso tudo vou exigir do próprio ministério público não está colocado ali mas também isso estava colocado na sentença do próprio ministério público que se envolva na análise desses projetos de recuperação ambiental que vão ser apresentados pelas empresas carboníferas e vou exigir também isso é um dado interessante desse GTA desse meu grupo que eu criei que decida questões pontuais também que sejam relevantes para a implementação dessa decisão então notem que isso é um dado interessante ao qual também daqui a pouquinho eu vou voltar então veja a gente pode pensar nessa forma de implementação da decisão que não seja da maneira tradicionalmente imaginada ou seja eu dou uma decisão só uma sentença que vai governar a relação das partes do processo isso geralmente para cá não funciona e não funciona por várias razões pelo menos duas primeiro lugar por conta daquela ideia de complexidade que eu falei há pouco para vocês um problema complexo implica naturalmente a lógica de que eu não sei qual é a consequência de uma determinada de um determinado influxo que eu trago para dentro do sistema pode ser que a sentença judicial gere mais problema ainda como foi voltando ao problema como foi o caso Brown vs Board of Education ao invés de melhorar o problema da discriminação racial nos Estados Unidos a primeira decisão do Brown acirrou a briga entre negros e brancos no sul dos Estados Unidos por isso que um ano depois a Suprema Corte americana tem que voltar e dizer peraí para tudo e eu vou deixar aos juízes de cada localidade verem como é que vai ser implementada a minha ordem porque justamente se percebeu que não é assim acaba com a discriminação racial e no dia seguinte não existe mais discriminação racial acaba com o problema da pobreza e no dia seguinte não tem mais pobreza no Brasil acaba com o problema da superlotação carcerária e amanhã aparecem 400 penitenciárias novas no país não é assim que a coisa funciona de modo que é necessário que para cá nós tenhamos a possibilidade de perceber que existem modificações ao longo do processo e essas modificações tem que ser recebidas pela técnica processual a técnica processual tem que arrumar um jeito de lidar com essas realidades que vão se alterando ao longo do tempo e criar instrumentos para que essas realidades sejam percebidas e resolvidas ao longo do processo e nós temos isso eu trago aqui um exemplo só para vocês é um exemplo de fato porque existem outros tantos exemplos que poderiam ser usados um exemplo do código do processo civil e um exemplo da lei de introdução às normas do direito brasileiro de qualquer maneira tudo isso faz com que a gente possa pensar em decisões que vão sendo esmiuçadas ao longo do tempo como aconteceu por exemplo no caso da ACP do Carvão vai uma decisão primeiro e diz temos que resolver o problema ambiental mas ele não diz de que maneira isso ia acontecer isso foi acontecer ao longo da execução e vejo que a execução demora hoje 20 anos nós temos já 20 anos de implementação daquela decisão tudo isso com situações que vão esmiuçando o problema apontando questões pontuais que envolvem por exemplo cada uma das mineradoras poderia ser cada uma das empresas participantes o poder público etc e que vão então aquilo que a gente chama de provimentos em cascata ou seja vão se sucedendo de maneira a aperfeiçoar o sistema é claro que um caso como esse demanda muito tempo do poder judiciário não é sempre que o judiciário tem a disposição de poder ficar decidindo dia a dia o que vai acontecer com cada situação pontual que acontece isso fez com que em alguns desses casos eu tivesse condições e é o que aconteceu de novo no caso da CP do Carvão que eu tivesse condições de delegar a atividade das decisões do dia a dia para um outro órgão aconteceu por exemplo no caso da da daquela fundação renova renova da renova e que o Antônio trata lá no texto dele que já vou também mencionar é o que aconteceu aqui nesse GTA opa virou já um gato mas é GTA no caso da CP do Carvão é o que acontece em muitos outros casos o juiz delega a atividade de decidir as questões cotidianas a um comitê formado por outras pessoas também aconteceu algo semelhante no caso das creches de São Paulo e além disso a gente pode também pensar que além da delegação das decisões eu possa ter delegação da implementação da ordem judicial tudo isso também utilizando de técnicas de oferecer instrumentos de implementação ao poder público a outros órgãos do poder público a entidades privadas e de novo aí eu cito o texto do professor Hermes Anetti e do professor Antônio Cabral sobre essa claim resolution facilities essa ideia de criação de estruturas para a implementação da decisão judicial além do que o juiz poderia também se valer da ideia do interventor judicial e do administrador judicial sendo normalmente muitíssimo importante o estabelecimento de cronogramas para que eu possa acompanhar de que forma essas decisões são implementadas isso se liga a um outro dado que a meu ver é muito importante que é a necessidade de perceber que esse processo não trabalha com a lógica de recrudescimento de uma decisão de estabilidade de uma decisão que é tradicional do processo clássico brasileiro seja porque de novo eu estou diante de um problema complexo seja porque eu estou diante de um problema prospectivo não tem como eu imaginar que a lógica da coisa julgada tradicional se aplique para cá de novo vou fazer referência aqui a um texto a um livro a meu ver importantíssimo do professor Antônio do Passo Cabral que fala sobre coisa julgada e preclusões dinâmicas para mostrar que na realidade essa lógica que para nós é incorporada como básica da coisa julgada é um grande equívoco nós deveríamos ter superado essa mentalidade de que coisa julgada é uma coisa só e sempre implica o mesmo grau de estabilidade deveríamos ter superado isso há muito tempo atrás justamente porque a própria realidade nos demonstra que há várias situações que não são aptas a lidar com o regime tradicional de estabilidade do código do processo civil tradicional do litígio clássico para cá nós precisamos pensar um modelo que trabalhe com uma lógica capaz de aceitar e recepcionar esse modelo de experimentalismo que a gente precisa para a implementação de uma decisão complexa como essa aqui algo que permita ao juiz testar uma solução e se não der certo voltar atrás e testar outra solução de novo como aconteceu no caso da ACP do Carvão eu vou encerrar por aqui essa minha exposição porque também já esgotei o tempo que eu tinha para falar deixando só para quem tiver interesse esse site que é um site que a Universidade Federal do Paraná criou e que acompanha alguns casos que nós conseguimos catalogar de processos estruturais esse site não é um site completo obviamente houve nos últimos tempos uma ampliação gigantesca dos casos de processos estruturais que a gente não conseguiu acompanhar mas aqui pelo menos a gente tem algum catálogo de casos concretos que embora não fazendo referência ao processo estrutural usaram de técnicas que foram estruturais ou não usaram quando deveriam ter usado sim técnicas que são estruturais o que pode servir para os colegas como uma forma quem sabe para pautar até alguma experiência ou quem sabe alguma sugestão de conduta para casos concretos eu agradeço muito a atenção de todos agradeço mais uma vez ao convite do professor Antônio do professor Zanetti para participar dessa mesa com vocês hoje e deixo também aqui se vocês tiverem interesse o meu e-mail para qualquer tipo de questão ou conversa que tenham qualquer outro tipo de indagação que possam ter muito obrigado mesmo Obrigado Serginho pela sua exposição também espetacular então acho que tivemos aqui duas exposições muito bacanas que de certa maneira foram complementares e também expuseram diversos pontos práticos de como lidar com esses problemas estruturais especificamente nesses pontos que estavam previstos no cronograma de hoje eu já tenho aqui algumas perguntas e eu queria formulá-las primeiro para a Gisele a Priscila Cavalcanti perguntou Gisele como o IEB foi escolhido se houve uma chamada pública com outro procedimento qual o critério usado e se esse fundo que foi criado trabalhou com editais quer dizer de que forma ele selecionava os projetos e executava os recursos e ela perguntou também se não seria necessária a valoração dos danos ambientais econômicos dos serviços ecossistêmicos extrajudicial ou judicialmente para que a negociação ocorresse em bases mais paritárias e também a pergunta da Sinara de Bruini que é do Ministério Público do Pará sobre os temporários como o fim dar um processo sobre a estruturação do Estado nesse segmento sem todas as renovações políticas o chefe do executivo em todas as esferas estadual e municipal lançam mão dessa possibilidade de contratação temporária não seria um caso em que a mudança legislativa seria necessária esse processo estruturante que corre há 15 anos contempla alguma possibilidade nesse sentido? Gisele Bom, eu agradeço as perguntas primeiro que também queria parabenizar que ele foi extremamente brilhante como sempre querido professor Sérgio acho que ele fala com tanto entusiasmo da CP do Carvão e as questões inerentes a ela que faz a gente refletir cada vez mais e o próprio observatório ou seja ele já vem estudando o tema há muito tempo e queria dizer as duas porque que eu comecei parabenizando o professor Sérgio porque quando ele trabalha a questão dos provimentos em cascata e a impossibilidade da gente ter em mente a situação da coisa julgada é pensando nisso que a gente tem que avançar em técnicas então que técnicas são essas? aí a pergunta que eu já agradeci da Priscila ela tem dois desmembramentos que ela fala do IED que foi feito um primeiro termo de cooperação técnica e depois ela fala do fundo que é o fundo DEMA aí é o segundo termo de cooperação técnica todos os dois obedeceram pelo Ministério Federal todas as situações de chamadas e você tem o desdobramento também dos projetos em si porque hoje estão nos danos coletivos estão sendo realizados os projetos esses 3 milhões as empresas como o Ministério Federal nem a Defensoria República da União nem o próprio Estado a situação ajuizada acordada aí o repasse do dinheiro é especialmente para esse fundo este fundo é o gestor aí ele vai gerir vai gerir como aí ele faz uma chamada pública eu até abri aqui o termo de cooperação técnica na cláusula quarta a fase o que é a fase a federação de órgãos para assistência social que é o fundo DEMA DEMA é em homenagem ao líder que foi assassinado aqui em Altamira no Pará ele foi criado esse fundo em 2003 então é um fundo que já vem atuando nesses projetos da Amazônia há muito tempo e aí este fundo que é dessa federação chamada fase nós temos que ele é presidido pelo representante da fase e esses projetos eles têm as seguintes atribuições no edital estabelecer os critérios indicação dos projetos a apreciação seleção aprovação acompanhamento monitoramento tudo isso sendo feito um relatório de prestação de contas para quem? para o Ministério Público Federal para o Ministério Público Estadual ou seja para todos os lites consórcios ativos da implementação dessa situação então ah mas tem um custo tem termo de cooperação técnica foi apresentada uma planilha de custo dentro dessa chamada então é tudo feito na maior lisura na transparência você tem acesso ao termo de cooperação técnica para que não seja a própria administração pública no sentido da instituição do Ministério Público não dando aso aos próprios princípios que regem a administração pública então tranquilidade quanto a isso e quando a gente for atuar a gente tem que procurar essas instituições de credibilidade eu posso dizer também uma outra realidade para você Cristina que o Ministério Público do Trabalho nós fazemos nos projetos de reversão do dano moral coletivo uma chamada pública para as instituições onde elas são monitoradas e fiscalizadas e credenciadas e aí nós fazemos um rodízio entre essas instituições por que que reverteu por exemplo vou lhe dar um exemplo aleatório para a PAI e não reverteu para uma obra determinada uma obra comunitária vinculada a uma fundação tal XY então a gente tem esse rodízio credenciamento dessas entidades então é nesse sentido de Priscila também o IEB e o DEMA com os projetos a pergunta da Sinara quanto a contratação temporária eu posso lhe dizer que isso é uma angústia Brasil nós observamos que a troca de governantes é como se você tivesse até um incêndio ali de papéis uma queima de arquivos e aí volta tudo do zero e passou a régua volta tudo de novo ao status quo então isso é um problema Brasil como monitorar monitorando com instituições como a nossa eu acho o Ministério Público a cara do Brasil com a Defensoria Pública com o próprio Estado quando a gente consegue parceiros com os próprios municípios que às vezes é mais difícil porque são entidades naturalmente políticas e aí eu quero dizer dentro da prospecção política então isso é difícil e quanto ao aspecto legislativo sim é o que a gente depende só que hoje lembremos por sinal da reforma trabalhista onde hoje o núcleo é de precarização e não dentro de uma estabilização das relações jurídicas que até hoje se discute a possibilidade de terceirização de atividades essenciais então isso eu nem vou entrar nessa seara que é um mundo dentro desse aspecto faltou só desculpa da Priscila uma segunda parte que o professor Cabral falou da valoração dos danos sim eu acho que para a gente conseguir avaliar um determinado valor chegar a 10 milhões ou a 5 milhões ou a 3 milhões eu tenho que ter alguns parâmetros de ordem que se não são totalmente objetivos mas tem com a tendência a serem objetivados eu hoje é o que me causa muito mal-estar na instituição do Ministério Público quando a gente pede assim é mesmo dando moral coletivo a 10 milhões ah porque é tal conglomerado econômico tal não a gente acha que tem que é um capital social a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar mas como disse o professor Sérgio olha só tinha um servidor quer dizer muitas vezes a nossa perna dentro de uma estrutura para um caso macro desses é difícil para a gente atuar em função da ausência da atividade meio e de uma equipe multidisciplinar mas pelo menos a gente tem que ter alguns dados de capital social de eu costumo dizer sempre circunstâncias como se fossem agravantes e atenuantes da situação a gente até lidar com o aspecto penal eu acho isso bem interessante a gente dizer o que é que agrava qual é a projeção como foi o desdobramento de dividendos e lucros desse conglomerado econômico dessa empresa ou desse consórcio por exemplo tratando com Belo Monte aí a gente vai conseguindo algumas situações mais claras eu diria mas é nesse aspecto mas realmente nós ainda não temos me preocupa por sinal falando aqui instituição ministério público esse aspecto porque nós temos iniciativas e tendências legislativas e aí que podem dar aso a voltar aos fundos como bem disse Sérgio Orenhardt agora anteriormente essa minha fala fundo a que título a título perdido nós temos assento nesses fundos nós estamos participando no monitoramento da reversão desse dinheiro então preocupa a questão dos fundos por isso começamos nas operações de trabalho escravo a reverter o dano coletivo em prol da sociedade posso dar um exemplo de um processo estruturante foi construído um alojamento para todos os que foram retirados da situação de trabalho escravo terem no sudeste do Pará um pouso para depois se conseguir a passagem para eles voltarem aos seus locais de origem geralmente é Maranhão Tocantins Mato Grosso enfim aí eu fico à disposição obrigada Sunar e Priscila Obrigado Gisele realmente é muito interessante esse tema lembrando que existem dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para alterar a lei de ação civil pública como a Gisele falou e parece que só um desses projetos que é o PL 4441 vou botar depois aqui no chat o número para o pessoal só um desses projetos dialoga com essas formas contemporâneas que foram referidas aqui na apresentação dos palestrantes os fundos a reparação fluida a delegação para entidades especificamente designadas para auxiliarem na execução no cumprimento das decisões que é o PL 4441 de 2020 então é importante a gente estar atento porque não me parece adequado a gente adotar um formato executivo desconsiderando os problemas que têm sido enfrentados na prática da tutela coletiva nós temos que estar buscando aprimorar a legislação olhando também para que o sistema que venha dessa proposta legislativa seja melhor do que mais sofisticado com mais instrumentos do que aquele que a gente já possui para mudar para não mudar nada é melhor a gente ficar do jeito que está então eu vou passar agora as perguntas ao professor Sérgio Arenhart temos a pergunta da Luciana Cury professor Sérgio tem praticado a criação de grupos de acompanhamento do cumprimento de táxis e tem sido super relevante em litícias estruturantes isso seria na sua visão uma importante estratégia também a pergunta também há uma pergunta aqui do Fabrício Barros provocando a questão de se além de ser um desejo puramente acadêmico se a construção de uma teoria dos processos estruturais dos conceitos correlatos a ela não serviria para tentar superar uma cultura arraigada do processo clássico de vinculação estrita ao pedido de formas fechadas como se fosse possível definir um caminho antecipadamente desde o início da demanda e por fim Sérgio tem uma pergunta aqui do do colega Marcos Aurélio que se é possível para você apresentar as principais diferenças entre coisa julgada material nos processos estruturais e no processo tradicional e o problema de como lidar com as ACPs antigas que já transitaram em julgado e já estão em fase de execução talvez como superar a coisa julgada nesse caso e ele já aponta aqui uma pergunta de uma possível solução se o artigo 505 inciso 1 aquela ação modificativa seria o caminho é isso Sérgio essa pergunta do Marcos Aurélio é excelente viu Sérgio pois é vou deixar por último porque eu não vou responder vou dizer que acabou o tempo muito bom muito bom queria também aproveitar para dar os parabéns para Gisele para ti pelas brilhantes palestras nesse frutífero encontro que nós estamos tendo hoje obrigado por favor Luciana eu concordo inteiramente com você eu acho que a criação desses grupos é fundamental para a efetivação das decisões estruturais sejam elas oriundas de um ato negocial extrajudicial como os taxos por exemplo seja dentro do poder judiciário até é interessante isso porque nos Estados Unidos há quem chama os processos estruturais de problemas institucionais para justamente demonstrar que muitas vezes eu estou lidando com uma instituição e preciso de uma instituição renovada e que portanto precisa contar inclusive com uma outra estrutura institucionalizada e isso é muito legal porque o que a gente vê na prática nossa muitas vezes ainda hoje é que há um certo uma certa pessoalização do trabalho estrutural quer dizer enquanto está o Zanete lá o processo estrutural vai funcionar bem aí o Zanete é promovido vai para o tribunal chego eu lá e eu não gosto desse assunto para mim isso é um saco eu gosto do penal aí eu digo eu não gosto desse troço aqui não vamos acabar com esse processo estrutural eu já vi isso acontecer já vi um problema estrutural que envolvia o interior do Paraná envolvia uma questão de quilombola um negócio gigantesco aí saiu o colega entrou um outro colega e disse eu não gosto disso aqui não foi arquivar o inquérito civil público acabou com um problema com uma investigação que tinha 10 anos lá o pessoal quilombola veio reclamar em Curitiba por causa daquela atividade então isso é muito pessoalizado e para evitar que isso aconteça é muito bom que a gente consiga criar estruturas que tenham vida própria que consigam conduzir o problema para frente independentemente da nossa atividade da nossa do Ministério Público da nossa do Poder Judiciário então acho que você tem toda a razão nessa tua conduta e acho que para mim é um dos pontos mais importantes que a gente pode pensar em termos de implementação de uma decisão estrutural Fabrício eu concordo que os aspectos teóricos sejam importantes eu faço teoria eu escrevo teoria só o que eu quis dizer quando eu comecei a minha exposição era de a gente tomar muito cuidado de não se perder em discussões teóricas que sejam estéreis e é isso que às vezes eu acabo vendo nas pessoas que escrevem sobre o problema estrutural não é o sujeito que quer resolver o problema estrutural é o sujeito que na verdade está escrevendo sobre o processo estrutural para dizer que não pode aplicar o processo estrutural aqui, ali ou acolá esses dias eu mesmo recebi um artigo de um fulano que dizia que a ACP do carvão não é estrutural eu não respondi claro mas a pergunta e daí que não é estrutural não foi bom o que o juiz fez? está errado? não é assim que devia fazer? acho um jeito melhor de ele fazer se você achar eu vou dizer tudo bem melhor que estrutural é o processo ultra estrutural esse que o cara quer e beleza o negócio é que a coisa tem que funcionar então o que eu não acho legal é a gente se perder em discussões teóricas para daí alguém dizer ah, mas essa característica não está presente e se não está presente então não pode aplicar as técnicas do processo estrutural aí então tem que aplicar de novo a ação civil pública velha e como disse a Gisele botar o dinheiro no fundo para ser contingenciado não, pelo amor de Deus a gente está conseguindo botar a cabeça para fora para pensar as coisas de outro jeito a ideia é poder evoluir é claro que então a teoria para cá é importante a ideia de complexidade é uma questão teórica a ideia de prospectividade é uma questão teórica a reestruturação é uma questão teórica a forma de participação é uma questão teórica os novos meios de prova que se sugerem no campo estrutural são questões teóricas tudo isso é teoria só que eu gostaria que a gente tomasse muito cuidado de quando vai conceber a teoria não criar mais obstáculo para o uso da técnica do que vantagem para o uso da técnica esse que é o meu problema que no fim das contas foi o que aconteceu com a própria ação civil pública até hoje a gente se perde na definição do que é individual homogêneo coletivo e difuso e esquece que o negócio era da proteção para aquele direito pouco importa o nome que queira dar quer dar outro nome tanto faz não tem problema nenhum o negócio só é que a coisa tem que funcionar não pode ser algo que seja criado para não funcionar que é o que muitas vezes a gente vê até hoje no judiciário o STJ volta e meia fica discutindo esse troço é individual homogêneo para dizer que não é só para dizer que não pode proporção que tem que extinguir o processo isso não não condiz nem mais com o processo civil individual que dirá com esse processo que a gente espera aqui para lidar com uma questão séria como são políticas públicas ou casos complexos então é só essa observação que eu queria fazer se não ficou claro isso que eu falei me desculpa às vezes realmente essas coisas precisam ser esclarecidas mas essa é a minha preocupação e Marcos de fato tua questão é fundamental eu acho que a principal diferenciação da lógica tradicional da coisa julgada para isso que a gente espera hoje está em muita medida na essência do texto do professor Antônio Cabral a ideia de que coisa julgada não pode mais ser pensada como um elemento de estabilidade eterna de algo que foi decidido no passado mas tem muito mais a ver com os próprios objetivos da coisa julgada o Couture num texto velho dizia a coisa julgada não tem um fim em si mesmo ela serve enquanto ela protege os valores do processo ela serve enquanto ela serve para proteger a justiça serve para proteger a participação etc e tal que é mais ou menos o que o Antônio defende também enquanto eu tiver a função dessa coisa julgada como proteção das justas expectativas e de um processo equilibrado com equidade de partes e de armas eu estou dentro de um ambiente em que de fato a coisa julgada deve prevalecer fora disso pensar na coisa julgada como uma estabilidade só porque é uma estabilidade aí eu acho que a gente sai do discurso necessário e até do discurso atual do que devia ser a ideia de coisa julgada então acho que uma decisão estrutural inclusive deve ter um grau de estabilidade se ela não tem estabilidade as partes também não tem por que cumprir quer dizer eu me sinto estimulado a cumprir o que eu faço no acordo ou a decisão do juiz porque aquela decisão é estável porque transição julgada alguma coisa se não fosse nenhuma estabilidade eu simplesmente diria então dane-se que você julgou desse jeito eu não vou cumprir de qualquer jeito mesmo quer dizer tudo isso tem uma certa relação então eu concordo e acho que tem que haver um grau de estabilidade mas essa estabilidade é uma estabilidade funcional mais ou menos como defende o professor Antônio é uma estabilidade que tem em vista a proteção dos objetivos do processo e não o fim em si mesmo e nessa medida concordo também com a tua observação a gente poderia facilmente superar as estabilidades clássicas das ações civis públicas antigas sob a lógica de que por exemplo eu tenho fatos novos que devem impactar inclusive na solução que foi dada anteriormente ou inclusive como fato novo relevante a ineficácia da solução que foi dada pela decisão original o juiz decidiu isso mas não resolveu nada e o problema igualzinho de antes isso é um fato novo relevante e que deve implicar a revisão inclusive do que foi decidido e deve implicar também a revisão se for o caso do que vai ser efetivado numa palestra que eu dei há algum tempo atrás num congresso sobre o processo estrutural eu até trazia exemplos que nem eram de problemas estruturais eram de problemas muito mais simples que eram questões de medicamento por exemplo e mostrando como o STJ tem percebido a necessidade de entre aspas relativizar a ideia de estabilidade de uma sentença de coisa julgada para permitir por exemplo a adequação de dosagem de medicamento troca de medicamento e essas coisas e daí o próprio STJ diz o seguinte é muito mais importante eu focar na causa de pedir ou seja no problema do que no pedido e portanto na resposta que o juiz dá e basicamente isso é o que tem que está na essência da nossa preocupação eu tenho que olhar o que é a resposta adequada para o problema que eu trouxe e não necessariamente para o pedido que eu trouxe ou para o dispositivo da sentença que o juiz deu então eu acho que essa é uma revisão que a gente tem que fazer no campo da coisa julgada é o que a gente também tem proposto eu junto com o professor Gustavo Osna e o professor Marco Jobim a gente está escrevendo um curso sobre o processo estrutural espero que um dia fique pronto quem sabe antes do século 23 e ali essa é uma das ideias que a gente tem sustentado ali também mas obrigado pela tua pergunta concordo claramente com aquilo que você colocou excelente notícia que tu dá para a academia viu Sérgio ficamos muito felizes de ter essa notícia em primeira mão aqui criou uma expectativa criou uma expectativa é tipo processo estrutural é ato em cascata vai aparecendo aos pouquinhos é isso obrigado Sérgio a gente já passou um pouquinho do nosso horário o pessoal se empolga nas perguntas apareceram umas outras aqui que eu vou encaminhar aos palestrantes depois para reflexão conjunta e agradecendo a todos os colegas que estão participando com a gente pelo chat pela par de perguntas enfim queria mais uma vez aqui cumprimentar todos os presentes agradecer especialmente a Gisele Goz ao Sérgio Arenhart pelas suas brilhantes exposições e dizer que na semana que vem a gente vai fechar com chave de ouro esse curso com as exposições no dia 26 do 10 na próxima segunda com as exposições dos colegas Suzana Henrique da Costa e Robson Renou Goldinho respectivamente do Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro que vão falar sobre consolidação implementação e correção de políticas públicas no caso da Suzana e ela vai fazer essa análise a partir do caso das creches de São Paulo e o Robson vai tratar da efetivação do processo estrutural em caso de inadimplemento das medidas judiciais e como a gente pode pensar em mecanismos contemporâneos de execução e cumprimento nos processos estruturais não são temas absolutamente fundamentais que dialogam muito também com as exposições de hoje nós vamos tê-los na próxima segunda-feira fechando o nosso curso então esperamos reencontrá-los todos na semana que vem então deixo aqui um forte abraço até lá a todos muito obrigado obrigado muito obrigado valeu pessoal obrigado mais uma vez obrigado obrigado por tudo obrigado um abraço pessoal agradeço a todos eu que agradeço obrigado mesmo foi muito bacana